Bom dia, pessoal! Como você está? Então, vamos começar nossa aula de hoje com a leitura da prova da P2 do segundo trimestre, que eu pedi para falar sobre o que a gente está falando, estudando o capítulo 12. Ah, é tudo do capítulo 12, conforme eu falei da última aula, certo? Então, vamos dar início aqui à leitura da prova. Mas antes da gente começar, a gente entra aqui no nosso cabeçalho, que é a data, é o meu nome, o nome da escola, certo? O que vai ser falado nessa semana. Então, vamos lá! Questão 1. No e noni. É um assunto muito fácil, conforme eu tinha falado na última aula. Qual é a diferença do no e noni no uso de uma frase? Você pode fazer uma frase com todos os dois, mas como que eu vou usar nela? Então, vamos lá! Na questão 1, está perguntando assim, no or noni. Circule a opção correta. Então, primeiro, eu vou ler frase por frase. Vocês vão circular a palavra, tá? Se é no ou noni, colocado nessa frase aqui. Então, vamos lá! This city has known ou this city has known problems. Você vai... Qual é a melhor, né? Aqui, a escolha melhor aqui de usar o no ou noni nessa frase. Aí, circula aqui. Vamos para a segunda. How many animals do you have in your farm? Aí, ele respondeu, no. Ou ele responde, non. Aí, você vai ver qual é a forma correta, melhor, né? A forma melhor para eu usar no final dessa pergunta aqui. O no ou noni. Vamos lá! Aqui tem outra pergunta. How much time do you spend on the bus every day? No ou non? Aí, você vê. Fez uma pergunta e respondeu. Em seguida, fala. I drive to work. Certo? Continuando aqui, né? Na pergunta, a pessoa responde. E ele responde em seguida. I drive to work. Mas, antes dele responder a drive to work, eu vou falar... Ele fala no ou noni. Bom, e na última frase, está assim. Aí, você circula. Aí, aqui na frase, fala. The Amazon forest has no good preservation policy. Or, the Amazon forest has no good preservation policy. É policy. Então, qual dessas eu usaria? O no ou noni nessa frase aqui, na última frase. Ok. Circulou? Agora vai responder aí embaixo. Certo? Você vai marcar qual foi que você circulou. Vamos lá. Qual dessa opção aqui em que as respostas estão corretas? Na primeira, você marcou noni. Na segunda, noni. Na terceira, noni. E na quarta, noni. Letra B. A primeira, você marcou noni. A segunda, noni. A terceira, noni. E a quarta, noni. Letra C. Você circulou primeiro noni. Depois noni. Depois noni. Depois noni. E depois noni. Ou a letra D. Você circulou a primeira, noni. A segunda, noni. A terceira, noni. E a quarta, noni. Então, são quatro frases. Você vai ter que ter aqui a sequência de noni, noni, noni. Aí tem que ver. Noni ou noni, noni. E aqui, conforme você circular, você marca aqui. Certo? Então, vamos passar para a questão dois. Leia a história em quadrinhos, abaixo, e marque a opção correta. Então, vamos lá. Bom, one big half, no of this fun, is my fault. Então, olha só. Prestem atenção nessa. Observem a figura, que vai ter situações que fala da figura. O tempo todo ela vai falar da figura, na verdade, mas em outras situações. Então, vamos lá. Na frase 1. Em the sentence, noni of this. Então, eu vou falar a tradução. Na frase, noni of this, ele diz que a palavra que está em negrito pode ser trocada por n. Pode ser, eu posso trocar por n em vez de noni. Eu posso botar n of this fun. Eu posso substituir. É isso que eu quero. Substituir. Eu posso substituir o noni por n. Aí você vai ver se está certa. Se você estiver certa, você bota um C aqui na frente para você depois ver aqui embaixo qual é a opção correta. Na frase 2, diz assim, a palavra noni é correto, a tradução dela, está corretamente a tradução dela ser como nenhum ou nenhuma? Então, ela quer saber se noni, a tradução correta dela é nenhum ou nenhuma. Número 3. Aí você diz, isso é correto? Se for correto, ok. Você bota um C aqui para você não se perder na hora que você for marcar as frases. A opção abaixo. Na terceira frase, diz que o menino está assumindo a culpa dele na diversão. Aí você tem que observar a frase, o que ele está dizendo e observar a figura. Ele está dizendo que ele está assumindo a culpa dele, a diversão. Está falando da culpa dele na diversão. E na quarta frase, está dizendo que é incorreto. Incorreto. Se você escrever o noni, ali em vez de ser noni, você coloca noni. É incorreto? Se você escrever noni of this one is my fault. Então, ele está dizendo que é incorreto se você escrevesse o noni de noni aqui nessa frase. Então, vamos lá. Letra A. A 1 e a 3 estão corretas? Letra B. A quarta é somente incorreta? Letra C. A 2 e a 3 são incorretas? A letra D. Todas elas são incorretas? E a letra E está dizendo que a 2 e a 4 são corretas? Estão corretas? Então, assim. Então, você tem que olhar. Por isso que eu estou falando. Coloca se está certo ou está correto ou incorreto. Porque aí, depois, você vem aqui na letra A. O que você marcou correto? A letra A na primeira frase e a terceira frase são corretas? E você vai olhar a opção aqui e vai marcar a letra. All right? Então, é só marcar a letra aqui. Por isso que você tem que analisar uma por uma. Eu já traduzi. Então, agora é com vocês. Ver se está certo ou errado. E depois vem aqui para ver qual é a opção aqui que você marcou aqui. Ok? Ok? Então, vamos lá. Questão 3. Relacione as figuras de acordo com a ação. Bom, não vou falar a tradução porque senão eu falo a resposta. Vocês que vão traduzir agora. Então, reparem a figura. 1, 2, 3 e 4. Aqui, eu botei aqui do lado para ficar mais fácil. Tem a ação que você faz de preparar alguma coisa. É misturar, assar, enfim. Untar, pararar, tiriri. Certo? Então, aqui, qual é o passo a passo? O número 1. O que que quer dizer o número 1 dessas três frases? Quatro frases. Quatro ações aqui. A figura número 2. Você olhando a figura, o que que ele está fazendo? Né? Ele está assando? Ele está misturando? Ele está untando? Enfim. Número 3. Olhem a figura. Deixa eu só falar para vocês que, de repente, a figura pode estar, assim, escura. E vocês não entenderem. No número 1 está aparecendo uma vasilha com o ingrediente ali, né? Inteiro ali. O número 2 está aparecendo vários ingredientes, uma colher e uma vasilha. Uma colher. Número 3 tem uma forma e ela está sem nada. Está passado um negócio nela. E o número 4 é um forno. A pessoa colocando ali, mexendo no botão de um forno, tá? Então, se tiver dúvida, me procurem para eu te falar mais da figura. Vamos lá para a questão 4. Eu ampliei para ficar bem legal aí, para vocês entenderem aí. Leia a história em quadrinhos, abaixo, e coloque T para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá. Eu vou ler a tradução desse balãozinho aqui, tá? Do dizer aqui do garçom. Ok. Então, da última vez, um punhado de espaguete não foi o suficiente. Então, vamos tentar duas vezes. Dois punhados. Então, mais dois punhados. O que ele quis dizer? Então, você observando aqui que ele colocou dois punhados, o que aconteceu? Certo? Então, vamos às perguntas dessa figura. Ele colocou handful, quer dizer punhado. É um vocabuláriozinho, né? Punhado. Então, vamos lá. Número um. Aí, eu já não vou traduzir para vocês. Aí, é vocês que vão traduzir. Tá? Então, número um. Verdadeiro ou falso? Dizendo essa frase aí. This time the chef doubled the amount of past. Número dois. Everything went well in the end. And is it possible to realize when we look to the last square? Número três. He made the same recipe last time. E número quatro. He messed up when he used a larger amount this time. Então, qual dessas, né? Você vai colocar ali se é verdadeiro ou é falso. De acordo com a figura, né? Você vai olhar lá. Vai traduzir. Então, meus amores. Podem usar o Google Tradutor. Podem usar o dicionário para saber a tradução das frases. Tá? Aí, vocês vão saber qual que é verdadeiro e qual que é falsa. Vou voltar aqui na figura. De acordo com a figura aqui. Certo? Eu já li o que ele falou e olha, observa o que aconteceu. Para vocês responderem, então, aqui nessas frases. É verdadeiro ou falso? Número cinco. Leia o seguinte trecho da música New York, de Alicia Keys. Olha só. Também não posso traduzir essa letra dessa música, porque senão eu digo a resposta. Então, é com vocês. Então, é com vocês. O uso do dicionário, do tradutor. E assim, vocês traduzam esse trecho dessa música para responder, então, o que que ela descreve nesse trecho. A letra A, ela diz que a cidade de Nova York é popular, mas silenciosa. Letra D, ela diz que, nesse trecho dessa música, ela diz que a cidade de Nova York é bastante popular e glamorosa. Letra C, a cidade de Nova York não é uma cidade muito conhecida, ou ela diz que a letra D aqui, a cidade retrata na música, pode ser comparada a uma cidade pacata do interior do Brasil. Então, qual dessas frases diz a música, o que que ela descreve, o que que ela aborda aqui, certo? É uma dessas letrinhas que vocês vão marcar, certo? E a última, que é o número seis. Vamos lá. Existem, é bem legal essa daí, vocês vão saber. Existem, existem algumas diferenças entre o dia dos namorados no Brasil, do Brasil, e o Valentine's Day dos Estados Unidos. Marque o item que aborda essa diferença da comemoração da festividade nos dois países mencionados. Então, vamos lá. Letra C, no Brasil, a data é extremamente religiosa, enquanto nos Estados Unidos, é uma data apenas comercial. E a letra D, enquanto nos Estados Unidos, a data tem um contexto histórico e religioso, no Brasil, é apenas uma data comercial. Bom, então, uma letra vai estar correta. Qual é a diferença dessa comemoração nos dois países mencionados, certo? Vocês prestem atenção e marquem uma letra. All right? Então, meus amores, está aí as questões, estão aí todas as questões da prova. Se tiver dúvida, é só entrar em contato comigo, para eu te explicar, para eu tirar a tua dúvida. Tudo que foi falado está aí, tem coisas que vocês têm que usar no dicionário, para traduzir, para entender. Então, podem ficar à vontade. Qualquer coisa, me liga, que eu também posso tirar a tua dúvida. Como tem muitos alunos que me procuram, para tirar dúvida. All right? Então, estou aqui à disposição de vocês. Qualquer coisa é só falar, certo? Então, fico por aqui e aguardo vocês. Se tiver dúvida, beleza. Se não estiver, melhor ainda. Sinal que entenderam. Sinal que estão se dedicando, tá? Então, ó, um beijo e boa sorte, good luck, né? Boa sorte, good bye. Bye, bye.